Então vamos lá, vamos para o terceiro módulo do desenvolvimento do sistema de restaurantes Nesse módulo eu vou trabalhar com a parte de gestão financeira e controle de mesas aqui, para nós podermos fazer as reservas do restaurante A cada módulo nós vamos avançando com o projeto e eu vou separando dessa forma Lembrando que anteriormente eu fiz os cursos de desenvolvedor full stack e desenvolvedor full stack avançado que são os dois pré-requisitos para o sistema Existe também o outro treinamento que foi do site Que foi o primeiro curso onde eu montei um site, mas ele é independente do sistema Embora eu vou fazer a integração depois, buscando os produtos, as categorias, listando elas aqui Então é interessante, se você quiser não tiver um site, ou seu cliente não tiver um site Faça também o módulo do site, aí você consegue integrar tudo E eu vou mostrar mais para frente como fazer essa integração Vamos lá, não teve interesse nos outros módulos, quer começar direto nesse terceiro módulo do sistema Então você vai receber uma pasta chamada arquivos iniciais, que vão ter dois arquivos aqui na raiz Config, config, conexão e a pasta com o sistema em si, até onde eu parei no módulo anterior E aqui o banco de dados Ah, mas eu não sei o que fazer com esses arquivos Então não comece desse módulo, tá? Comece do início onde eu explico todo o desenvolvimento do zero Eu estou utilizando aqui o XAMPP, então eu tenho já esse projeto rodando dentro do meu servidor local Servidor local que eu ensinei a instalar e ensinei aqui a criar o projeto Então vocês podem ver que aqui estão os arquivos do site Se você não tem o site e não tem interesse, você só vai colocar a pasta sistema Com os dois arquivos de conexão e configuração Essa configuração é super importante, porque ele tem as informações das credenciais do banco E várias outras informações que nós estamos colocando no decorrer do projeto Como o nome do próprio site, quantidade mínima para estoque Se eu quero os relatórios em PDF ou em HTML O texto que vai estar sendo apresentado no rodapé dos relatórios Essas são uma das informações Agora nós vamos começar com outras variáveis que vão auxiliar o sistema a partir desse módulo Que é onde eu vou entrar em si na gestão do restaurante Eu estou utilizando o Sublime Text, então se você estiver com ele Vai em File, Open Folder e abre a pasta sistema aqui Para nós podermos trabalhar Então dentro da pasta sistema vai ter o nosso projeto e dois painéis Que foi o administrativo e o painel do chefe Que é muito simples, só serve para ele poder fazer uma postagem ali Aqui no banco de dados eu criei um banco de dados restaurante Está lá na pasta, se você não fez os outros módulos importa ele E aqui estão as credenciais dos usuários para você logar Então o administrador é esse contato ali, eu vou logar com ele Contato arroba o curso, senha 123, pronto Beleza Feito o acesso, aqui nós temos todos os cadastros que são necessários até então para o projeto E também algumas informações também que eu cheguei a fazer de relatórios Para configurar os relatórios e qualquer outra coisa é aqui no arquivo config Se não tiver a raiz aqui correta apontando para a URL do seu projeto Não vai funcionar, isso eu explico no modo anterior Então como que está a URL do meu projeto Por enquanto ele está dentro do XAMPP Então é localhost barra restaurante Se eu der um localhost barra restaurante eu caio aqui no site Se eu quiser entrar no sistema é localhost barra restaurante sistema Mas a URL nunca será localhost barra URL sistema É a raiz dele, o sistema eu passo ali na hora de gerar os relatórios Quando você for acessar por enquanto para fazer o login Aí você vai ter que colocar aqui o sistema Isso se você utilizou a mesma estrutura que eu E vai digitar as credenciais conforme eu fiz para entrar no painel administrativo Então agora é o seguinte, eu acho que eu não fiz cadastro Não, eu fiz cadastro recepcionista Pronto, eu tenho aqui uma recepcionista que é a Paloma Então nós vamos fazer o acesso com ela Ainda não adianta fazer acesso com ela, por quê? Porque eu não configurei meu autenticar para esse painel Então abre o arquivo autenticar.php Copia esse if que faz a verificação do nível igual agora a recepcionista E se o nível for igual a recepcionista Agora está certo Ele vai me mandar para o painel recep Painel que não existe ainda Vamos só ver se isso vai acontecer Eu vou sair fora aqui com o administrador E vou lá, ó, logar com a Paloma Senha 1, 2, 3 Opa, dados incorretos Então pode ser que eu cheguei a fazer esse cadastro dessa funcionária Antes, vou até apagar lá Antes de lançar ela ali dentro Então deixa eu tirar aqui, ó E fazer novamente Vamos cadastrar aqui Vou ter que entrar com o administrador na próxima aula Então eu cadastro uma nova funcionária Do tipo recepcionista Que ela vai entrar automaticamente na tabela dos usuários Vamos lá, ó E aí E aí E aí E aí